Olha o reverso, olha o reverso Olha o reverso que ela faz com a bunda Olha o reverso 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 toma revéstia... Olha o reverso que ela faz com a puta De novo, de novo Olha o reverso que ela faz com a puta Olha o reverso 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 Respeita Respeita Desenha a viola, desenha a viola, desenha a viola Ela fechou no paredão e falou assim Amiga, vou prender seu cabelo hoje Vou puxar seu cabelo hoje Não se preocupe Olha o revés que ela faz com a bunda Olha o revés que ela faz com a bunda Olha o revés que ela faz com a bunda Olha o revés que ela faz com a bunda Vê esse cabelo dela 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 Só ali, só ali, só ali, só ali Vou mandar prender, vou mandar Vê esse cabelo dela Vê esse cabelo dela Vê esse cabelo dela Vê esse cabelo dela Esquece! Tchau, tchau!